Agora tem uma coisa que me chamou a atenção também nesses anúncios, Samuel, em relação ao Instagram, que é uma possibilidade, isso é uma coisa que tá em testes, eles estão estudando como fazer, de esconder o número de curtidas. Por que essa decisão, hein? Olha, bem interessante. Essa foi a que mais me chamou a atenção, né, dentro das novidades, pra falar a verdade. E eu acredito que existem alguns motivos pra acontecer isso. Não só um motivo, né, mas a gente tem talvez vários motivos juntos pra isso acontecer. Eu acredito que uma das primeiras coisas é a tentativa de voltar à sua essência, né, na rede social. Por quê, né? Primeiro que o número de curtidas é muito uma métrica de vaidade. O que o Facebook e o Instagram quer é que a gente produza conteúdos que a gente poste, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente acaba, hoje em dia, as pessoas estão levando muito a sua autoestima pelo número de curtidas que ela recebe. E isso acaba deixando com que o foco principal não seja aceito. Muitas vezes o foco principal é compartilhar o seu dia a dia, compartilhar algo legal, e não necessariamente receber número de curtidas. Obviamente, esse é um teste, a gente ainda vai ver o que vai dar depois disso, se ele vai trazer, mas é um teste que chamou muita atenção, né, isso é feito no Canadá. E que eu acredito que o que a gente tem visto hoje, até falei no meu evento, duas semanas atrás, em São Paulo, muitas pessoas estão se baseando, se ela é boa ou não, a sua autoestima ou não, em número de curtidas. Isso é só uma métrica de vaidade. Você não é o número de curtidas que você recebe numa rede social. Você não é isso. Então, a gente precisa dar um passo anterior e pensar na nossa essência. O que, de fato, a gente vai compartilhar, né? O que, de fato, a gente quer compartilhar. E uma coisa que... Um outro ponto, que eu acho que esse é importante, eu acho que isso é uma visão um pouco mais da empresa Facebook. O Facebook em si, a plataforma Facebook, acabou cada vez mais entregando menos postagens orgânicas, né? Postagens orgânicas são aquelas que você posta e não precisa colocar dinheiro. Automaticamente atinge os seus seguidores. E eles começaram a reduzir cada vez mais esse alcance para aparecer cada vez mais propagandas, né? Que é uma forma do Facebook fazer aquilo virar dinheiro, né? De monetizar. E o que aconteceu foi, né? As pessoas começaram a cada vez receber menos curtidas, menos alcance e se desmotivar também de estarem ali postando. Então, a gente... Eu acredito que houve uma grande dependagem do Facebook devido a isso. Houve um desânimo nos produtores de conteúdo, digamos assim, né? Em relação a essa própria forma. E o Instagram, eu acredito que está num momento que cada vez mais vai diminuir esse alcance orgânico ia aparecer cada vez mais anúncios. E talvez a forma de tirar essas curtidas, a gente... Eles consigam camuflar um pouco mais essa diminuição e tentar tirar um pouco mais, reduzir essa desmotivação para quem está ali no Instagram, para que não aconteça o mesmo que aconteceu no Facebook. Essa é uma visão que eu acredito que também pode ser uma tentativa deles, né? É uma coisa para se ficar de olho. Você tem toda razão. Muita gente foi deixando um pouquinho de lado o Facebook justamente por causa dessa característica, desse aumento das propagandas e as pessoas percebendo que o que elas postavam e que eram postagens espontâneas acabavam alcançando menos gente. Em relação ao WhatsApp, o que a gente pode destacar desses anúncios? Aquela opção de pagamentos pelo WhatsApp ainda não é uma realidade, mas atualmente está em teste na Índia. Isso deve ser um destaque também aqui no Brasil? Gente, eu estou louco para isso acontecer, porque o WhatsApp hoje é um meio de comunicação que desde pequenos e-commerce se até produtores de produtos digitais ou pessoas que vendem aqui um restaurante utilizam muito o WhatsApp para fechar negócio, né? Para fazer entregas, para fazer uma comunicação. E se você consegue fazer o meio de pagamento ali, né? Como já acontece em outras plataformas da China, em que você já consegue passar ali aquela compra e fazer o meio de pagamento, vai ser incrível. Porque, imagina, a gente tem uma coisa que a gente chama de one-click upsell, né? Que é quando a pessoa dá apenas um clique e a compra já foi feita. Você não precisa entrar em uma nova página, ter que sair do WhatsApp, entrar em uma nova página, colocar seu cartão de crédito. Isso tudo acaba diminuindo a conversão das pessoas que vendem pela internet, né? Então, é interessante. Eu estou muito ansioso para que isso se torne realidade o mais rápido possível, porque muita gente vai conseguir gerar bons negócios aí no WhatsApp. Aliás, por falar em negócios, em rede social, o WhatsApp não é exatamente uma rede social, mas a gente acaba usando como se fosse. E aí, voltando a falar do Instagram, no Instagram tem uma novidade também, que vai ter uma remodelação com uma aba de shopping para ser mais fácil comprar coisas através do Instagram, né? Incrível, né? A gente já tem algumas modalidades que a gente consegue configurar produtos já no Instagram. E eu gostei de uma coisa que, sempre que você marca um produto seu e alguma postagem, ele aumenta um pouquinho mais o seu alcance. Não sei quem já utilizou esse recurso. Isso é até interessante. Eu, por exemplo, o meu livro, eu coloco quando eu faço uma postagem com o meu livro na mão, eu acabo marcando e até aumenta mais o alcance orgânico. E o que que isso vai ser feito? Acredito que a hora que a gente chegar, a mesma coisa que a gente acabou de falar do WhatsApp, a gente tiver uma plataforma que a gente só dá um clique e já faz uma compra ali, né? Dentro do próprio Instagram, vai ser melhor ainda para impulsionar as vendas, né? Uma coisa que a internet chegou é para criar praticidade. Se a gente chega na internet, que nem ontem eu precisava comprar uma passagem aérea, eu deu pau no meu login, eu precisei recuperar meu login, receber SMS e por aí vai. Isso tudo cria muita dificuldade. Isso demora mais nosso tempo e a gente pode até acabar desistindo de fazer a compra. Então, quanto mais fácil se torna para o usuário fazer essa compra, melhor e mais a gente vai poder vender na internet e até as pessoas que acabam comprando diminuem um pouco essa desconfiança, o medo de ir para um site de uma loja que não é confiável poder fazer a compra ali dentro do WhatsApp e do Instagram. Isso tudo vai privilegiar todo mundo que quer vender na internet, né? E, Cláudio, se você me permite falar uma coisa, para quem está ouvindo a gente, tem uma frase do Bill Gates muito interessante, que é, no futuro vão existir dois tipos de empresas, as que fazem negócio na internet e as que estão fora dos negócios. E isso serve para qualquer mercado, para o dentista, para o médico, para o profissional liberal. Hoje, a internet é o que faz e movimenta. Esse futuro que o Bill Gates disse, eu acredito que já é o nosso presente, né? A gente precisa ficar muito atento a isso. Inclusive, elogiar o grande trabalho da CBN, inclusive, eu escuto muitas vezes a CBN pela internet, tá? Então, é muito legal ver isso já estar ligado nessa... tudo que está acontecendo e está facilitando o acesso, até os podcasts de vocês. Olha, parabéns para toda a equipe da CBN por estar já à frente, né? Já está me inovando aí, já está procurando essa forma de continuar passando o seu conteúdo através de independência da plataforma ou do lugar, né? Ah, muito obrigada, Samuel. A gente fica muito feliz e isso é super importante aqui para a CBN, não só com o conteúdo que a gente leva ao ar aqui no rádio e também transforma em podcast depois, como os produtos exclusivos para podcasts que a gente já tem também. A gente vem fazer uma utilização bem bacana disso, como Vozes, por exemplo, que está sempre ali na nossa programação e o mais recente fala sobre migração. está imperdível. Samuel Pereira, especialista em tráfego e audiência na internet, criador do evento Segredos da Audiência, nos ajudando a entender mais um pouquinho o que, inclusive, está por trás de todas essas decisões que foram anunciadas nesta semana em relação a mudanças no Instagram, no Facebook, no WhatsApp também. Obrigada por conversar com a gente. Até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho